Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WRKids Channel e este é mais um vídeo do nosso curso de microcontroladores PIC avançado No vídeo de hoje você vai aprender a calcular o tempo de latência de uma interrupção no PIC 18F4550 Conhecer este tempo, o tempo que o PIC leva para entrar e sair de uma interrupção é de suma importância para você projetar sistemas com base de tempo precisas Segura aí! Esse vídeo é um oferecimento da WRKids Conheça nossa loja online wrkids.com.br Confira todos os produtos, tem muita coisa na linha PIC Arduino 8051, certificado dos nossos cursos online softwares exclusivos para vocês utilizarem seus projetos Acesse, o link está aqui na descrição, wrkids.com.br Quero incentivar vocês a utilizar essa ferramenta fantástica de simulação que é o MPLAB SIM que com ele você consegue já prever muitas coisas do seu sistema prático fazendo a simulação e verificando as temporizações E hoje você vai ver como verificar o tempo de latência de interrupção aqui no MPLAB SIM algo que vai se aproximar muito, se não fechar certinho com a prática, a vida real Eu tenho aqui um software em assembly e vamos utilizá-lo para medir a latência de interrupção Na realidade esse software aqui é muito semelhante ao da aula passada onde temos uma interrupção do timer 0 no vetor 8 hexa vetor de alta prioridade de interrupção temos as configurações iniciais dos registradores e temos o loop infinito que não estamos fazendo nada por enquanto desviando para label loop e aqui o final do programa queremos verificar o tempo perdido para entrar e sair desta interrupção aqui pois configuramos o nosso timer 0 para o modo de 8 bits com o pre-scaler 1 para 2 estamos utilizando um cristal de 16 MHz no sistema e inicializamos o conteúdo do timer 0 em EEXA com isso conseguimos calcular aqui o tempo que ele leva para efetuar o estouro do timer 0 e aí entrar ou desviar para o vetor 8 hexa na nossa memória de programa vamos ver aqui programador hexadecimal EE238 científica 256 estamos no modo de 8 bits 2 elevado a 8 dá 256 menos 238 que é a inicialização do timer 0 dá 18 18 vezes o pre-scaler 1 para 2 vezes o ciclo de máquina 250 nanosegundos pois o cristal é de 16 MHz temos aí 9 microsegundos a cada 9 microsegundos desviamos para o vetor de interrupção então sabemos que esse tempo leva para o estouro do timer 0 vamos agora fazer a simulação com você então vamos pegar aqui debugger select to mplab sim ele já abre aqui as ferramentas para controle do nosso debug e vamos pegar aqui envio watch aqui na janela de visualização vamos adicionar o timer 0 então special function register o timer 0 low add e aí está o timer 0 low com o valor 0 0 exa só isso que vamos precisar só isso que vamos precisar para essa simulação aqui e vamos agora também verificar o tempo para verificar uma temporização precisamos ir em debugger stopwatch abre essa janela aqui então veja aqui que o stopwatch nos mostra os ciclos de máquina certinho o tempo que levamos para executar cada instrução aqui no nosso software em assembly então temos aqui o time em microsegundos é a unidade utilizada só que observe o seguinte a frequência do processador está em 20 megahertz e queremos para 16 aí precisamos alterar este este parâmetro aqui também vindo em debugger settings e aqui em processor frequency 16 megahertz aplicar ok está aqui 16 tudo pronto para nossa simulação vamos dando steps e aí observe que ele está incrementando em 250 nanosegundos dependendo da instrução mas estas aqui ocupam este tempo o próximo valor aqui vai ser 1,75 o próximo vai ser 2 microsegundos próximo vai ser 2,25 microsegundos e assim por diante até chegar no loop infinito e agora eu vou de 500 em 500 pois o BRA a instrução de desvio incondicional ocupa 2 ciclos de máquina então agora 3,75 e vai indo agora observe que já temos aqui o valor no timer 0 já se modificou pois eu dei um step aqui eu posso forçá-lo a voltar para o EE duplo clique ali digito EE dou um enter e é como se se tivéssemos com tudo zerado eu posso zerar aqui o tempo também zerei o tempo e o próximo passo para verificar uma temporização é marcar um breakpoint no nosso programa que é um ponto de parada vamos marcar o breakpoint no teste da flag para eu saber o tempo que ele leva para entrar na interrupção quando ocorre o estouro ele fica processando aqui o loop infinito incrementando o timer 0 quando passar de FF hexa para 00 hexa flag vai a 1 eu entro na interrupção então vamos marcar um breakpoint aqui no vetor 8 hexa duplo clique aqui na coluna cinza bem à esquerda eu tenho o B breakpoint agora simplesmente damos um run clicando nesse botão aqui ele vai parar onde estávamos e temos aqui 10,5 microsegundos observe que não são os 9 microsegundos que prevíamos deveria ser isso concorda comigo então existe uma latência para ele chegar até esse ponto de execução e essa latência é 10,5 menos 9 1,5 microsegundos está a nossa latência pelo que foi calculado aí o que podemos ver ainda vamos dar um reset aqui vamos dar steps podemos vamos primeiro desmarcar o breakpoint duplo clique em cima do B e vamos ver quanto tempo ele leva para processar toda a interrupção isso também é um parâmetro interessante então duplo clique aqui até chegar em ratify ratify fast que é o retorno da interrupção com salvamento automático de contexto então vamos dando steps aqui até o loop infinito cheguei no loop infinito timer 0 está em EE o nosso tempo aqui zerado clico em zero damos um run ele leva 11 microsegundos para executar toda para processar toda a interrupção e então chegar na instrução de saída com salvamento automático de contexto então é isso galera abusem bastante dessa ferramenta aqui do MPLAB pois aqui você consegue enxergar cada registrador do PIC seja qualquer PIC que você for utilizar você enxerga de fato o que acontece no processador a partir da simulação isso é incrivelmente útil pois as vezes você passa a desenvolver algo na prática que não funciona por algum motivo que você não enxerga no seu software e aqui você tem a comprovação certinha de cada evento cada bit do processador você consegue verificar neste simulador dúvidas aqui embaixo comentários e também feedback de sempre esse foi mais um vídeo do curso de PIC avançado deixe o seu like favorite o vídeo compartilhe ao máximo com a galera se é novo aqui no canal botão vermelho inscrever-se clique em inscrever-se e marque o sininho para receber atualizações que aqui tem muitos vídeos tutoriais projetos para você porque isso é engenharia uso intencional da ciência por hoje é isso vou ficando por aqui nos siga também nas redes sociais aquele abraço e até a próxima e aí e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti